E aí, começando mais um vlog de leitura, hoje é dia 14 de outubro e eu finalizei o Dragão Renascido, o terceiro livro da saga A Roda do Tempo, escrito por Robert Jordan. Eu realmente tinha me programado para terminar os três primeiros livros da Roda do Tempo, me preparando para a série da Amazon que vai sair agora dia 19 de novembro, então daqui a um mês e um pouquinho. E eu vi lá no Instagram deles, que tem perguntas e respostas, e eles falaram que pega até um pouquinho do livro 3, provavelmente em alguns aspectos, não é que a história vai correr até o livro... Opa, caiu coisa ali. Não quer dizer que o livro vai correr por todos os livros até chegar no 3, eu acho que vai pegar aspectos diferentes, porque o mundo é muito imenso, o mundo tem muita coisa acontecendo em muitos lugares diferentes, então, provavelmente, se eles falaram que vai até o livro 3, vai ser até um pedacinho do livro 3 ali, em um dos aspectos do livro que acontece as coisas. E aí, acabei, então, o Dragão Renascido, tem aquela leitura, aquela cadência mais lenta mesmo do Robert Jordan, o livro tem aquela estrutura dos personagens meio que se divergindo no começo, pra depois cada um entrar na sua própria aventura e depois, no final, eles convergem de novo em uma determinada coisa que eles têm que fazer. É aquela cadência mais lenta, mas a cadência lenta faz o quê? Nos proporciona imersão na história, então, não tem nada do tipo de, tipo, ah, o personagem foi até ali. Não, o cara é daqui até ali, ele tem que sentir todos os aromas, tem que sentir toda a textura do chão, ele tem que saber refletir sobre alguma coisa e abstrair sobre um futuro que ele pode ter. Então, tipo, é uma cadência mais lenta, acontece muitas coisas mesmo, mas é uma forma única de imersão que eu gosto muito, muito mesmo da Roda do Tempo. Aí, beleza, acabei o Dragão Renascido, nem vou ficar fazendo resenha nem nada, porque é o terceiro livro da série, né? Então, se você nem leu nenhum, ou não quer saber, ou só leu o primeiro, ou leu o segundo, mas não quer saber absolutamente nada do terceiro, eu não vou nem falar mais sobre isso. Mas aí, o que eu fiz? Eu tô retomando o Bernard Kornel, né? O Bernard Kornel é um autor que eu falo muito aqui no canal, gosto muito dele, eu já li, né, vários livros, tem várias resenhas dele, e eu tô retomando esse mês, depois de, sei lá, uns cinco meses que eu não leio nada dele. O último livro que eu li foi Azincur, e agora eu peguei o segundo livro das Crônicas Saxônicas. O primeiro é O Último Reino, que tem resenha aqui, e agora é O Cavaleiro da Morte. E eu já comecei a ler, né, eu já li umas cem páginas, e depois que você vem ali do Dragão Renascido e do Robert Jordan, o livro flui ali muito, muito rápido, porque é uma escrita mais ágil. O Bernard Kornel, que em alguns livros, por exemplo, na trilogia do Graal, o segundo livro, O Andarilho, é um pouco mais lento, assim, mas mesmo o mais lento do Bernard Kornel, ainda é bastante ágil do que o Robert Jordan. O que, por outro lado, me deu uma sensação meio estranha, assim, de tipo, porra, o cara, eu tô indo muito mais rápido, mas será que o Bernard Kornel tá sendo muito superficial aqui, do que o Robert Jordan faria, por exemplo? Então, dá essa estranheza por a... pelo... pelo... método de escrita de cada um dos autores. Mas, de qualquer forma, eu tô gostando bastante, é o começo, e eu tô ansioso aqui pra dar sequência nas Crônicas Saxônicas. Bem, hoje é dia seguinte, e eu já tô ali pra página 200 de O Cavaleiro da Morte, segundo livro das Crônicas Saxônicas de Bernard Kornel. E eu já me adaptei de novo, né? Porque eu tinha comentado que eu tinha vindo do Robert Jordan, do Dragão Renascido, que é uma coisa mais... que tem uma cadência mais lenta, ele é mais detalhista, e às vezes até um pouco mais prolixo, e quando eu entrei no Bernard Kornel, que dizem que também é um cara meio lento, mas vindo de um pro outro, eu percebi como o Bernard Kornel é muito mais sucinto e ágil na escrita dele do que o Robert Jordan mesmo. E aí, beleza, eu já tô adaptado, tô na página 200, e o livro tem 360, mais ou menos, então a gente tá ali rumo... já tô na metade, né? Então eu já passei até um pouquinho da metade. Então tá muito legal, né? A gente vai dar sequência ali pra história de Uhtred, né? Então, no último reino, qual que é a história? É que o Uhtred, que é um nobre da Nortumbria, ele é capturado pelos vikings, ele, quando ele era criança, ele cresce com os vikings, adquirindo seus costumes, sua religião, e aí depois ele tem que voltar pra Inglaterra ali, pra ele reivindicar o trono dele e ter mais envolvimento ali com o trono inglês. Inglês, eu digo inglês, mas naquela época a Inglaterra, a região inglesa, ela era dividida em vários reinos diferentes, né? Então tem a Nortumbria, que é em cima, tem Essex, que é mais na ponta aqui embaixo, tem Mércia, então cada um desses lugares tem o seu próprio reino e cada um desses lugares tem o seu próprio rei. E o Uhtred, ele é muito próximo do rei Alfredo, que é o rei de Essex. Então, eu tô dizendo Inglaterra, mas tem essas subdivisões ali. E no primeiro livro, né? Eu não vou contar spoiler, mas... Desde o primeiro livro, por ele ter esse crescimento junto com os vikings, ele vive... O Uhtred é super dividido, porque ele ama o coração dele estar com os vikings, porque ele nunca se deu bem também com os pais e os irmãos e tal. Então ele... A vida dele foi crescendo com os vikings, então o coração dele estar com os vikings, estar com a religião, né? Então ele não é cristão, ele é... A religião dele é tipo Thor, Odin e os outros deuses lá dos vikings, dos dinamarqueses. Então, ele vive essa dualidade na vida dele, né? O coração dele tá com os vikings, mas a cabeça dele e a raiz que ele tem tá na Inglaterra, tá numa região cristã. Então ele fica o tempo inteiro ali se questionando, né? Puta, eu quero ficar com o Ragnar, eu quero ficar com os meus amigos vikings, mas, puta, tem essas coisas me prendendo aqui que eu preciso lidar também. Então, tem essa dualidade o tempo inteiro nesse segundo livro também, que é muito, muito legal. E a Inglaterra é muito terra de ninguém, assim, né? Tipo, não tem muita fiscalização, cada um meio que sabe quem é o nobre de qualquer lugar, mas, puta, o Uhtred tá lá, tipo, mata alguém, é um camponês. Sei lá, tem uma regra, tem uma outra regra, mas, tipo, na maior parte das vezes os nobres se safam, porque é muito de boca a boca, né? Então, ah, tem alguém atestando que você fez isso, ah, mas tem outra pessoa atestando que não, e agora? Ah, agora a gente vai decidir na batalha, sei lá, alguma coisa assim. Então, ele é uma terra muito de ninguém, assim, na Inglaterra, o que é muito curioso, porque, né, tem todas as batalhas, tem pessoas tendo que se comunicar, o rei, o Uhtred é muito próximo do rei de Essex, então ele tem que ficar sabendo como que as pessoas se comunicam, como é que cada nobre se identifica com o rei atual, e tem, né, todas as tramas também de realeza ali no caso. E o Uhtred é muito legal de acompanhar a evolução dele, porque ele começa o livro, primeiro, lá, com 12 anos, 11 anos, 10 anos, sei lá, e nesse ele já tá com 20, e aí a gente vê como que ele evolui, ele é muito inteligente, mas também, por outro lado, ele é muito impulsivo, né, porque ele foi criado como bárbaro, então ele é, por si só, muito impulsivo, e é muito curioso da gente observar essas coisas do Uhtred. E o Bernard Cornel, né, onde que ele mais se sobressai, realmente, é, ele consegue descrever, ele sabe dar um ritmo mais rápido pra algumas coisas que ele sabe que não vai ter tanta importância na história, mas pra coisas que ele acha que tem, que vai trazer mais valor pra história, né, batalhas, situações mais críticas, ele nos transporta pra aquela situação, ele sabe, ele mostra pra gente, é, como que a situação tá se desenvolvendo, como que as pessoas tão se sentindo, como que é grosserona a batalha, eventualmente, então é muito, muito bom, esse é um dos pontos fortes do Bernard Cornel, e aí que ele meio que se sobressai mesmo, assim, né, ele consegue, a pesquisa que ele faz antes do livro, pra começar o livro, e o jeito que ele descreve as coisas que estão acontecendo, pra mim é maravilhoso e sensacional. É, hoje é dia 17, eu acho, hoje é domingo de manhã, e hoje, de manhãzinha, eu já peguei e finalizei O Cavaleiro da Morte, o segundo livro das Crônicas Saxônicas, escrito por Bernard Cornel, e meio que o final, a metade pro final do livro, meio que se manteve no mesmo ritmo, na mesma cadência que o Bernard Cornel, é, foi dando desde o começo, e uma coisa muito legal que eu acho do Bernard Cornel, que eu vejo muito autor falhar, é ele consegue te preparar, e depois fazer a resolução daquela coisa que ele vem preparando há muito tempo. Por exemplo, os livros do Bernard Cornel, pelo menos a grande maioria, sempre finaliza com uma grande batalha, né, as Incura é assim, as, cada um dos livros da trilogia do grau, é, 1356, sempre tem uma batalha ali no final. e é muito engraçado como que o Bernard Cornel, ele nos prepara pra aquela ação, né, então, ele sempre, o protagonista, né, sempre pensando nas coisas que ele tem que enfrentar, como que tá o contexto ali histórico, como é que o, 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 o pessoal tá se, situando ali na batalha, né, como que as pessoas estão se sentindo, então, como é que era o frescor, como é que é o sangue, ele tá tipo, então, ele consegue te preparar muito, e depois, na hora da batalha, ele te entrega tudo aquilo que ele, meio que, te preparou pra isso, porque eu vejo muita gente, uma, uma das razões que mais me frustram livros, é justamente aquele livro com, promessa muito legal, aquele livro que tem, uma premissa que a pessoa te prepara, e que vai falar, nossa, vai acontecer uma coisa tão legal, e, e a entrega é muito fraca, então, o que o Bernard Cornel faz sensacional, é, você, em geral, e também aqui, né, no Cavadeiro da Morte, é, dar essa promessa, e depois, entregar em cima dessa promessa, então, acabei o Cavadeiro da Morte, é o meu segundo livro, aqui do mês, agora eu vou dar sequência em, Star Sight, que é o livro que eu treinei em inglês, pra treinar em inglês, e também ainda tem o Salen, no Quindo, pra dar sequência, que eu, meio que, meio que abandonei, não é que abandonei, meio que, tipo, eu tava lendo, é, eu tava lendo, o Dragão Renascido, eu tava lendo Star Sight, aí eu, 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 meio que, um vlog de leitura, até o próximo, tchau.